Vamos lá. E vamos aí começar essa live bacana, falar da boa música. Vocês querem dizer alguma coisa? Sim, eu queria agradecer a oportunidade do Paulo mais uma vez. A gente teve uma conversa no meu canal, uma live. E agora eu estou muito feliz de estar participando do canal dele também. A gente trocar uma ideia sobre música é muito bom. Legal, realmente é bacana essa interação entre as pessoas. Hoje, antigamente, a gente ia na loja de disco e ficava lá reunido, conversando, batendo papo. Hoje a gente tem a internet aqui. Então, pode conversar com pessoas de outras cidades e tal, essas coisas todas. É bacana também. E o mais bacana é que eu acho que a experiência que vocês tiveram na galeria do rock eu não tive, porque eu moro em uma cidade pequena, que não tinha muito essa cultura do rock. Eu moro no litoral do Paraná. Existem lojas de disco, eu peguei mais na época do CD, mas não tinha essa convivência do rock, como cultura, como uma cultura urbana, como pessoas que compartilhavam das ideias em um ambiente específico, num lugar só delas. Então, assim, eu não experimentei isso que vocês experimentaram, que devia ser uma coisa muito legal. Com certeza foi. Sim, com certeza. Hoje em dia, a galeria do rock não é... Pera só um minuto, Charles. Hoje em dia, a galeria do rock não é mais a mesma coisa, mas o Charles lembra. Antigamente, era muito mais legal, cara. Era mais rock, né? Tinha até... Tinha uma fase ali da galeria que era triste, cara. Era briga feia ali, punk, carecas, aquelas loucuras todas de roqueiro. Nossa, tinha momentos ali que era barra pesada. Mas era um lugar onde você não podia frequentar e achar de tudo, né? E aí, Charles, quer dizer alguma coisa aí no canal? É que nem você falou. Na galeria do rock, assim, aquele amigo meu que uma época viajou para a Europa, ele falou, sabe, olha, por mais que aqui a gente ache tudo, a galeria ainda é o local que você consegue achar até, talvez, mais coisas concentradas. Eu sei se vocês sabem, mas em 95, por exemplo, que a galeria do rock é o local no mundo com maior concentração de lojas de disco. na época, na época, o pau pegou, porque cabalhava lá... Até era antes disso, né? É, até era bem antes disso, né? É, então, foi com o tempo, foi mudando o perfil, né? Lojas de tatuagem, lojas de roupas, né? E foram ficando em segundo plano, depois começou a onda do CD e tal. Mas, assim, por causa das condições econômicas do país, foram fechando, né? Então, agora você vai na galeria do rock, e tem poucas lojas, né, Paulo? Sim, é verdade, né? É, infelizmente, é. Tem a gente gaste, né? Tem a Baracos Afins, que é muito famosa, né? Desde os anos 70, o que mais? A Qualang? A Qualang, a Rock Machine, né, Gordo? Rock Machine, né, Samuel? A Longo Calvi foi pra lá, que é na outra galeria. É, mudou, né? Foi pra outra. Não sabia. É, agora é Harding, Calaínga. Então, assim, são poucas lojas, mas você consegue achar as coisas aí, sabe? É, você paga o preço. É, só pra entender um pouco, assim, por exemplo, e tem lojas como se fossem Cebos, de discos usados, de troca de discos, que legal. Você consegue encontrar discos raros, consegue encontrar pessoas que são colecionadores. Sim, sim. Existe, né, cara? Mas, assim, esse negócio de Cebo, de disco, cara, praticamente é mais pela internet, hoje em dia. Hoje em dia o pessoal vende mais na internet, mercado livre, esse negócio todo aí. Só que a gente perde a sociabilidade, né? Porque como eu observando, vocês comentando, né? Poxa, que coisa legal você chegar, né? Vai comprar um disco, você conversa com o dono da loja, tem uma relação próxima com o dono da loja. Sim, antigamente era assim, né? E aqui na internet tem uma coisa que você perde essa essência, você perde aquela coisa de que não é só você comprar o disco, é você ir até o local, é você trocar a ideia, é você sair dali diferente. Sim, é, é verdade. Informações, enfim, toda uma série de sociabilidades mesmo, de conversa, de conhecer pessoas. Sim, com certeza. Meu Deus, muito legal. É, e quanta gente nas lojas você conhece ali, bate-papo, às vezes o cara pode te indicar. Uma vez eu estava, acho que eu já até comentei com você, eu estava procurando uma coletânea boa do Peter Frampton, aí eu conheci um cara da galeria, ele falou, tem essa coletânea tal aqui, vale muito a pena, uma coletânea dupla. Aí, encomendei, comprei, né? Então, antigamente eu tinha muita informação também, né? Eu não tinha, assim, a internet que nem hoje, mas você tinha as pessoas que conheciam música, que entendiam, te informavam, te indicavam, né? Era gostoso, a gente batia papo, né? Eu queria tomar um café, alguma coisa assim. É, hoje em dia já não tem muito isso mais, né? Eu acho que muitas coisas você ouvia um primeiro lá, né? Porque hoje em dia, com a mídia, com a internet, você ouve, você faz o download do MP3, da música, e às vezes, se quiser comprar um disco, você já conhece a música, né? Agora, imagino que, né, há alguns anos atrás, né, enfim, se for pensar nos anos 80, 90, às vezes, você ouvia a primeira vez a música lá, eu imagino. Você não ouvia na rádio, porque às vezes não tocava, não é uma música comercial. Você ouvia de alguém falar, não, esse disco aqui é bom, vou ouvir, vamos lá, escuta aqui esse som, e ali você tinha a primeira experiência com a música, imagino que acontecia isso, né? É, eu não passei por isso. Em 95, 95, o Galeria, todo mundo conhece o Eric Clapton, né? Ele tinha lançado aquele disco de blusos, o Flamengo, aí o cara que acabava de chegar lá na hora da galeria, o cara colocou, aí eu pensei, é, Eric Clapton, é, acabou de chegar, aí, meu, eu falei, o que deu na hora? Que legal! O Paulo trabalhava numa loja de Beatles, um dia eu cheguei lá, ele estava ouvindo o Genesis. Isso que eu ia comentar, eu ia comentar isso mesmo. Eu ia comentar isso com você agora, velho. Mas sabe por quê? Assim, é verdade, cara, eu trabalhava lá no fã-clube dos Beatles, então, quer dizer, seis dias por semana, é ouvindo Beatles todos os dias, o dia inteiro, né? Pega uma hora. Isso, pra mim, não era novidade, né? Mas, assim, não é questão disso, é questão que você está num lugar específico, certo? Então, você tem que ouvir aquilo todo dia, todo dia, todo dia. Chega uma hora, cara, que você vai cansando um pouco, por mais que você ame a banda, entendeu? Por mais que você adore, como eu adoro ainda, lógico, com certeza. Mas, assim, você está num lugar específico, você está lá ouvindo todo dia Beatles, Beatles, ou alguma coisa de carreira solo deles, mas chega um determinado momento, você vai cansando. Todo dia a mesma coisa, repetitivo, né? E quando eu estava naqueles dias mais calmos, com pouco movimento, eu trazia de casa alguns CDs, né? E começava a ouvir algo diferente, para não ficar naquela paranoia da mesma coisa, né? E foi quando ele entrou na loja lá, a primeira vez que eu conheci o Schrader, eu estava ouvindo o Gênesis, o Atriocabdequeu, é, Atriocabdequeu, de 76. É, eu via coisas, assim, diferentes também, né? Quando estava sossegado, né? Lógico. Isso não é comenta. Não, foi no começo dos anos 2000. Não vem, não vem, não vem. Não vem, não vem. Não, eu entrei na loja. Eu entrei na loja. Sério? Sério, eu entrei na loja em 2001, eu conheci você, acho que em 2002. Ah, então tá, é. É que eu frequentava lá há algum tempo. É, meu pai estava lá antes, saiu, entrei no lugar dele, né? É, eu conheci o seu pai, antes de você. Sim. E o Rez, Rez, não? Quem que é o outro rapaz que trabalhava lá com vocês? Ah, o dono lá era o Gilson, né? O Gilson, isso? Isso. Porque eu ia lá no sábado, né? É. Aí, o dia que a gente se conheceu, foi durante a semana, porque... Foi durante a semana. É, eu moro em Jacareíba, eu moro em Paraíba, agora em São Paulo. Então, eu tinha que aproveitar as férias, ou o dia que eu ia trabalhar, eu apaguei lá em São Paulo. Foi durante a semana mesmo que eu passei, que eu fui lá, até aí o Paulo acabou ouvindo renda. E aí, ficou marcado, né? É, eu ia comentar isso, eu ia até comentar isso. Eu ia até comentar isso aí. Eu não encontro, que eu sei lá. Que legal. Mas era legal, cara. Eram tempos bem legais, né, Charles? Você lembra, né? Um tempo bom, né? Para comprar material, né? CDs, LPs, era um tempo bem legal, cara. Hoje em dia, como eu estava, o Fernando, a gente estava conversando, falando desses boxes, né, de comemoração, ou coisa parecida, né? Muitas vezes, muitas vezes não, está se tornando coisa de luxo. Está saindo muito caro comprar CD hoje em dia. Sim, vinil, né, também. Vinil também, principalmente importado. Então, eu estava conversando aí, o Charles, a respeito dos boxes comemorativos, né? São bonitos, são bonitos, com certeza. Mas, às vezes, é mais material em papel do que quantidade de música. Porque, às vezes, os extras que tem lá não valem muito a pena, cara. Fica a desejar. Isso aconteceu com o New York, né, do Luid. Saiu um box lá, tal. Só que os bônus eu achei muito fraco, né? Eu fiquei decepcionado, né? Eu não comprei, lógico. É mais um apelo visual, né, da ARC. É o visual, é. Sem o conteúdo... Sem o conteúdo necessário, que é a música, né? As coisas... Versões alternativas, né? É que é o que se espera no lançamento. Se você vai ter uma nova edição daquela, na Deluxe, de uma determinada obra, você espera um material complementar que não tinha naquela turma. Você já conhece, né, o álbum. Então, você precisa de uma experiência diferente com algum adicional que não tinha lá na época que ele foi lançado. Então... É, para a nova geração, né? É. Também? Até pegar um novo mercado, né? Um novo... Nessa questão mercadológica também. Sim, é. Isso é verdade, cara. É o mercado também, né? É legal que aqui no Brasil está saindo vinil também, né? De artistas nacionais mesmo, né? Pela poli-som. É muito bonito, cara. A qualidade gráfica, a qualidade de som está muito boa, cara. Só que está muito caro. Então, a qualidade de som é realmente superior ao lançamento anterior. Porque eu já ouvi pessoas falando que o som não está tão legal. De algum... Como eu não coleciono mais vinil, eu dei todos os meus vinils, porque em Roche Gap, então eu não tenho parâmetros para fazer uma análise. Tem gente que fala que está muito bom e tem gente que fala que prefere as versões originais de época. É, cara. Isso é mais para colecionador, mais assíduo, né? Que quer as primeiras edições, né, cara? Eu tenho... Eu tenho... Da poli-som, eu tenho... o disco do Erasmo e Carlos, que eu até fiz um vídeo, do CW71, que é realmente muito bom. E o som, cara, eu achei muito bom o som, cara. Não tem nada a desejar, não. Eu tenho sociedade... Eu acho que faz muito da nostalgia da pessoa. Às vezes a pessoa é tão apegada ao disco. É, também. E daí, quando ela... Ao aceitar o novo, ela tem dificuldade de aceitar o novo. Às vezes a qualidade pode ser semelhante, às vezes até melhor e pior. Depende, né? Lógico, de cada material. Só que eu acho que tem muita questão emotiva da pessoa ter uma memória daquele disco antigo, ser apegado àquele disco antigo. Aquele momento, aquela época. E ele ter uma resistência ao novo. Pode ser? É, também. É, também. Pode ser. Aquele disco do Erasmo e Carlos, cara, saiu em 2018, se não me engano. Eu comprei. Na época, eu paguei R$95, né? E não me arrependo, cara. A qualidade da capa é muito boa. A qualidade de som, eu, particularmente, achei muito bom. Obviamente, pode haver alguma diferença do original. Porque hoje, você tem um som mais claro, mais nítido, né? Hoje é tudo digitalizado, né? Então, obviamente, vai ter uma diferença do original de época, né? Mas, assim, eu não achei ruim, cara. Eu achei o som super bom, cara. A Sociedade da Grã-Orde Cavernista, eu tenho, que eu ganhei do meu irmão, também, eu achei muito bom. Você conhece a Sociedade da Grã-Orde? Eu peguei, assim, a questão da... já na época do CD, né? Então, eu comecei a ouvir já naquela transição dos anos 90, a VOC, né? Conheci um pouco mais. Na transição dos anos 90 para os anos 2000, já. Quase na transição da era da internet. Mas, querendo, só porque essa transição do vinil para o CD, teve muita resistência de quem gostava de vinil e quando começaram a chegar as minhas... Cara, depois... Acho que o Charles também deve conhecer. Meu pai foi um deles, cara. Quando começou a sair os CDs aqui no Brasil, meu pai começou a desfazer dos vinis. Eu fiz isso. Eu ganhei toda... Cara, meu pai tinha uma coleção de vinis importados, cara, que hoje você paga muito caro. E na época, a coleção do Elton John foi tudo importado, cara. B.G.'s, Beatles, Paul McCartney, George Harris, John... Queen, várias coisas, entendeu? Tudo, a maioria era tudo original de época, né? Então... Que dor no coleção. Cara, quem vendeu na época do CD, muita gente se arrependeu, cara. Muita gente se arrependeu depois. Eu me arrependi, mas assim, poxa, se eu quiser se eu voltar a fazer uma coleção de novo, eu tenho que ter muita grana. Então, assim... Ah, hoje em dia, hoje em dia, com certeza. não dá mais para fazer... Porque eu dei o que o Vinícius e o Chegueiro. Eu morava em um hotel com a minha mãe. Eu não tinha mais espaço físico. Aí eu tive que opinar. Mas eu dei para uma pessoa que coleciona. Então, é claro, eu até perdi contato com ele, mas se eu falasse com ele, porque ele era DJ, se eu falasse o que eu quero de volta, por exemplo, eu tenho quase certeza de que ele vai me dar. Eu acho... Não, mas... Para quê? Para quê? Não... Não, entendeu? Já me desfiz. Até o Samuel um dia falou para mim o seguinte, Paulo, se você voltar a comprar o Vinícius, você vai comprar... Você vai continuar e você não vai parar. Acho melhor você não conversar de novo. Foi? É, Carlos, quem me... É, Vicente. Eu não peguei essa palavra. Eu não sei que você, Paulo. para ter uma ideia. Depois, o Samuel desde antes. Então, assim, ele falou, não, fica onde você está mesmo no CD, que já que você já se desfez no Vinícius, está bom. Porque ele não está... Se eu ainda tivesse a coleção, Nossa Senhora, eu não ia parar de comprar. É, cara, o Vinícius é tentador, né? Isso. Eu subcuti o Vinícius pelo CD. Então, assim, quem me... me arrependo, mais pensando bem. Não. Não. Desse jeito que está. É. É outra coisa, né, cara? Hoje em dia, para você colecionar disco, cara, você tem que ter uma vitrola boa. Não precisa ser excepcional. Mas uma vitrola boa com uma agulha boa. Então, sai caro. Mesmo as coisas mais simples, sai caro. que nem eu que se trocar a agulha do meu toca-disco. É R$ 220,00 uma agulha. É muito caro. Uma agulha, né? É caro, só agulha. Então, é complicado. Eu não consigo comprar agora. Eu não posso. Eu imagino também, eu não sou especialista em equipamento, mas imagino que tem que ser uma agulha de qualidade para não danificar também o disco, né? Sim, claro. Porque tem gente que pega o vinil, bota ali na vitrola, pega de qualquer jeito, agulha às vezes está velha, estourada, arregaça o disco, velho. Pois é, imagina. Você gasta o dinheiro, cara. Fora que, assim, cara, para a maioria do povo, vamos ser assim, mais claro, para a maioria que antigamente pegava o disco assim com a mão de qualquer jeito, colocava lá, meter a agulha ali e se dane, eles não estão nem aí, quebra o disco e pronto. Aí vai arriscando os discos aos poucos. Mas quem coleciona, quem gosta, vai pegar com cuidado, vai pôr lá direitinho, vai ver se o disco não está sujo, a agulha não está suja. Vai ter toda... Vai limpar o disco muitas vezes, limpar a capa. Eu faço isso, sabe o que eu faço? Às vezes, vendo quantos meus LPs? Eu passo poliflor, nas capas. Para não ficar muito tempo parado, pode até mofar um pouco, não é? Então, você vai limpando de vez em quando. Eu lavo os discos embaixo da torneira, cara. É isso mesmo. Com detergente, assim, uma bucha bem suave, você vai passando, vai tirando toda a sujeira. Aí, você enxuga com uma toalha macia também, deixa secando. mais nada de fresco, tem colecionado disco, né? Não, mas eu acho que isso é essencial, porque... É, porque é muito caro, você não tiver cuidado. É importante, é importante, não é qualquer coisa. É a mesma coisa que o livro, se tem um livro que você gosta, você vai ler ele com cuidado, você não vai emprestar, você vai ter todo o cuidado. vai pegar ele, ele vai ter jeito de dobrar e fazer isso. Com certeza, eu estou muito chato com essas coisas aí, cara. Você pode ter certeza, cara, porque eu sou muito chato com meus livros, CDs, LTs, com as minhas coisas, foi muito chato, cara. E as pessoas que não, imagino, ah, pô, me empresta, imagina se emprestar uma coisa dessa. E às vezes a pessoa fica ofendida porque você não... É, porque é um certo ciúme, né, dos cuidados, né? E você, Charqué? Pode falar. Não, aqui a gente fala assim, poxa, meu, vai morrer, vai ficar com o Gai, então, depois que eu morrer, vocês decidem. Enquanto estiver aqui, vai morrer. Eu cuido, é, vem por aí mesmo. Claro, é, então, mas o vinil, as pessoas não tinham cuidado mesmo, pegavam de qualquer jeito, né, então, e aquelas pessoas que escreviam na capa do vinil, meu amor, Nossa, eu tô grafado ali, né? Colocava a mão, tá, né? Eu queria, até interessante, eu queria até comentar aqui, é, um álbum que completou 50 anos, mas eu, eu particularmente, até agora, não ouvi falar nada, que é esse aqui, o Ronk Chateau, do Atom John, tá? Opa! Eu quero enxergar também, que é você, é o mesmo. Você conhece algo, Fernando? Eu, não, eu conheço, né, o Elton John, mas eu não conheço esse álbum. É um álbum de 72, muito bom. E o que que é interessante, né, 72? 72. Não, o Elton John começou em 66, 67, né, o primeiro álbum saiu em 69, né? Aham. Esse disco, é isso que eu falo, meu pai tinha esse disco, original de época, tá vendo essa foto? Aham. Era uma foto colada na capa do disco. Era? Era uma foto, era uma foto colada. É, a primeira edição é, por isso que eu falo, você não acha mais, é difícil, cara, se achar vai pagar caro. E eram especificidades, né, de cada disco, de cada álbum, Você tem uma foto colada, é uma coisa específica daquele álbum, não é uma coisa com uma foto. Então, essa aqui, era uma foto mesmo colada na capa, aqui, era capa dupla, você abria, né, capa dupla, essa aqui é a contracapa, e o que que tinha aqui? Você tinha um fecho que fechava aqui, o disco, tinha um fecho aqui, você abria e fechava, para abrir o álbum, entendeu? Essas coisas são raridades. E a questão da delicadeza, o cuidado com a forma como o álbum é apresentado, né, para as pessoas. Sim. Então, imagino que isso, para um colecionador, esses detalhes que valoriza, né, coisa que você não tem em uma produção de larga escala, como você vê, enfim, outras, porque você pensa muito também hoje em dia na economia, de você produzir uma coisa com um material também um pouco mais barato, principalmente se você quer produzir larga escala. Eu acho que naquele período, como você falou, que era um álbum que tinha uma foto colada, que tinha um fecho, que tinha todo um cuidado na elaboração, né, da arte, era justamente isso. Sim, exatamente. Isso, por mais que não tenha um custo tão baixo, porque são detalhes que custam no final, né, o preço, tem preço para se produzir isso, mas que para o colecionador ou para quem gosta, para quem está comprando o disco, aquilo, é um cuidado, né, você percebe o cuidado agravador e apresentar aquele material de uma forma que, com um carinho que a pessoa que está comprando o disco merece, porque é o artista que ela gosta, então, eu acho que isso se perdeu, é uma sensibilidade, né, é uma sensibilidade de quem prepara o material para ser apresentado para o público. É verdade, que até muita coisa assim, raríssima, cara, que hoje você vai pagar uma grana boa, que nem o Charles conhece, né, aquele álbum de 72 do BD's, To Home to the Concern, alguma coisa assim, que tem Run to Me, então, o álbum original, o vinil, capa dupla, eu não tenho, eu gostaria de ter, mas eu não tenho. quando você abre o disco, é um palco e tem os bonequinhos, quando você abre os bonequinhos, levanta, cara, eles tocando no palco ali. Ah, tipo aqueles infantis, assim, que você abre e abre. É, mais ou menos isso. O stand-up também, o stand-up também, assim. O stand-up do Jatrotol. É, abre e ele tocando, né? É, é bem legal, mas esses discos assim são raros, cara, são quase esses efeitos meio 3D, também o Capitão Beyond, não sei se você conhece o Capitão Beyond, primeiro álbum, 72, você conhece, né, Charlie? Aham. Ele era meio 3D, assim, todo brilhante. Então, mas isso tem a ver mais ou menos com, não sei, né, eu tô fazendo uma pergunta pra vocês, porque era um período dos anos 70 da psicodelia de você ter uma experiência diferente, né? Será que eles não tentavam transportar isso pra arte do disco? Não sei, é uma pergunta. Será que teria essa relação ou não? Eu sei que aconteceu com o Rolling Stones, né, Charles? Dar satanic. É, 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 o meu 3D, porque a capa, você quer saber melhor que eu, Paulo, eu acho que a primeira edição do Guerra Satanic, ela é 3D, não é? É 3D. É, não sei se na época chamava 3D, eu confesso que não... é mais ou menos holográfico, sei lá como se chama assim. É, é, a capa, parece que tinha uma, parece que tinha uma, tipo uma almofadinha colada ali, que as fotos mexiam ali, uma coisa meio psicodélica mesmo, né? De acordo com a luz também, que é feia, não sei se... isso, exato, é. Eu acho que é o seguinte, gente, eu acho que tem tudo a ver com a arte pop, com o do... de vender, de vender o produto mesmo. que você, se você for olhar melhor, enfim, eu acho que você era falando uma tremenda bobeira, mas eu acho que o primeiro que que levou em concheio com a capa do disco foi o Sagenpepper, né? Deixa eu ver no molhado, mas o Paulo Sagenpepper que eu, que entende mais de Beatles ainda do que eu, a capa original do Sagenpepper não foi a primeira que apresentou as letras no verso, né? Sim, Eu vou recortar 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 É essa capa que as pessoas ficam procurando começar em subliminares algum nesse sentido, não é? É, também é um disco É, é só conversa É Não, mas a gente não nos promove, né? Por mais que sejam teorizadas com os cidadãos É, às vezes eles mesmos faziam isso de propósito, né? As coisinhas de Tipo, uma cara que morreu depois se enchia É Aquela viagem toda É, é tipo o marketing dá mais É As pessoas falarem sobre o álbum, né? Isso, exatamente Mas o Charles falou uma coisa O Sgt. Pepper foi o primeiro disco para ter As letras impressas na contracapa Vinha com um encargo umas coisas para você recortar lá Eu vi umas coisas a mais ali que antes não tinha Foi pelo menos que eu conheço em outra banda eu não vi nada É engraçado para ver que é uma firma muito criativa até não só pela música em si mas também na elaboração como o álbum é apresentado Sim É, o Sgt. Pepper é muito bem elaborado, né? Em termos de capa e música também Eu acho bem interessante Eu queria apresentar também mudar um pouco de álice para o nacional Eu queria falar rapidamente duas bandas que eu gosto aqui Eu sei que você tem aí Charles Moto Perpetuo Explica aí para o Fernando Moto Perpetuo Foi a primeira banda do do Enelante ainda estava ainda na faculdade ainda Foi Em setenta Em setenta Em setenta e quatro Em setenta e quatro Isso Aí depois assim a galera acontece é uma banda que eles estavam muito influenciados pelo rock progressivo progressivo Captain Beyond Pink Floyd Mas mais Yes 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 Sim É só as duas influências baixas do Enelante E os mutantes na época estavam voltando começaram a fazer o rock progressivo né? Eu quero enxergar só Então assim Aí A banda de rock progressivo Só que não foi para frente Porque o Guilherme Aran queria fazer uma coisa mais popular Mais pop Tanto que ele começou a fazer sucesso nos anos 80 Acho que me explorou na mídia Não O Guilherme Aran O Guilherme primeiro álbum Que é muito bom Com a fotografia completa do Guilherme Aran Olha só Que legal Sabe o que eu precisava cara? Bem bonito mesmo Eu tenho o primeiro Aqui não dá pra ver direito Olha o pacote Olha aí O cara tá sendo chato comigo Fica legal Peraí Na dúvida O primeiro álbum do Guilherme Aran Eu queria saber só achar aqui S76 Que é esse aqui S76 O que tem meu mundo e nada mais Olha só Nada mais Cuide-se bem Discão Isso que você falou que o Guilherme é de 85 Sabe por quê? Porque a memória é afetiva Eu sabia que a gente dizia isso Porque Querendo não Bem Daí a memória de quando eu lembrava Na infância A música tocando E Guilherme Aran Lembro dele Nos programas de televisão E acho que a música Imagino Que o público Que é mais leigo Que não conhece tão profundamente É a música que eu acho que é a primeira que normalmente as pessoas escutam antes de se aprofundar na obra Não sei Como alguém que conhece profundamente Mas como que Conheceu Ao longo Na mídia Escutando Minha mãe ouvindo a música Ou Na televisão Nesse sentido Sim É assim O Guilherme O Guilherme Aran fez mais sucesso mesmo No começo dos anos 80 mesmo Lógico No final dos anos 70 Meados dos anos 70 Ele fazia Sucesso também Mas que ele pegou mais nos anos 80 Porque no começo da carreira dele Ele tinha umas pegadas diferentes de sonoridades Depois dos anos 80 Que ficou aquela coisa mais pop mesmo Popular Bem diferente É porque daí Ele descolou Do rock progressivo Então aquelas Infrações iniciais Ele foi deixando Para ter Digamos assim Uma projeção maior Digamos popularmente Para ter uma Ação maior Ele foi De novela Também Ele foi com o que Tocou um Guilherme Aranjo Um filme Quando era carreira O Balagão Épico Ciano Então Ele pegou Muito aquela carona Agora No final dos anos 70 Com o John Colocando O Balagão Novela Sacrinha Então assim Ele Ele se favoreceu Muito o disco Ele mesmo Sabe o livro Tendo contato Com ação do livro Depois ele foi Passou no livro Que foi uma coisa Mais parte Que é o Isário Dos anos 80 Mas não se engane Os discos São muito bons São bons São bons São bons Hard Loucas horas É legal Essas músicas Eu gosto Particularmente Eu gosto Eu queria falar Eu queria comentar Com você Charles Muito antes De sair Esse box Era difícil Ter o primeiro Do Guilherme Arantes Inclusive o segundo Também O Ronda Noturna É isso Então Nos anos 90 Meados anos 90 Eu comprei Na Barata Desafins O primeiro Do Guilherme Arantes Só que não Com essa capa Original Era uma capa Horrorosa Lançada pela Gravadora Cast É mesmo É mesmo Mas a sonoridade Mas o som É muito bom Eu gosto Esse aqui O coração Paulista Muito legal Muito bom Que é de 1980 80 Acho que é 80 Ou 81 Alguma coisa assim Não É de 80 Que é marcado aqui Não tem erro A cara e a coragem Que é de 1978 Isso Né Esse aqui É Muito bom Também Cadê o Ronda Noturna Só tem que enraçar O que você falou Muito bom Também De que ano Que é o Ronda Noturna Mesmo 77 É porque na verdade Não aparece aqui O Aqui É o tem Amanhã É isso Amanhã É Isso Tem amanhã É Muito bom Esse álbum É Os anos 80 O Ronda Noturna 77 Isso mesmo Muito bom Muito legal O primeiro Esse aí Os dois primeiros Álbuns Para mim São os melhores Então A história De que é bom Só explicar para vocês A história Que é uma coisa É o seguinte Cara Como que vem A minha mãe É assim São 21 álbuns E um álbum De compactos Singles E tal Porque só foi o seguinte Cara A Sony Mills Que queria fazer Uma caixa Comemorativa Não sei quantos anos Da carreira Do Guilherme Alente O Guilherme Alente Falou Que topava Mas com uma condição Ele queria A caixa Com todos os álbuns Que reproduzisse A parte gráfica Original De época Original Tanto que Muitos Dessa parte Gráfica Fomos Escaneadas Do vinil Porque não Tinha mais As fotos Originais O layout Originais O layout Que legal Bacana Não tem foto Não tem nada Só os manuscritos Dele Bacana Legal As histórias Então ele conta Só que ele falou Que ele deu o maior trabalho Porque isso aqui Foi a letra dele Imagina Mas isso demonstra Também o cuidado E o comprometimento Porque às vezes O artista Só quer que se venda Que não usa É realmente Se É Se Cuidado Você Escrever O anel Com a Conaca Que ele usa No percorso Tá vendo Ah sim A caixa em pé Que eu queria Depois Eu queria Que você Me copiasse O Ronda Noturna Depois Claro 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 E E Uma coisa Que eu queria pedir Eu tava vendo Na internet O primeiro Guilherme Era antes Que saiu Pela som livre Avulso Mas tá muito caro Cara Eu vou usar O meu feioso O meu capo horroroso O CD Não Mas assim Eu não sei Por que O CD Eu tenho Original Pela Cast Aquela Gravadora Cast Tá Mas não é Este Da edição Com livre Que saiu Marca Com livre Não Saiu depois Saiu Depois Saiu Muitos anos Depois Então eu queria Pelo menos Se puder Não precisa ser agora Xerotes Das capas Essas coisas aí Que eu queria Montar aqui É um material Muito rico Você não compra Você não compra só O CD Você compra Várias fontes Vários materiais Por isso que é legal A gente tava falando Sobre Os discos Que são relançados Eu acho que Pelo que o Charles Mostrou Nessa coletânea Que ele tem É isso que Muitas pessoas Procuram Como material Complementar Você pô Ter ali Todas as histórias Escritas Todas as músicas Escritas Com a letra Do artista Você tem Uma coisa De carta De um contato Mais próximo Com ele Mais próximo É Mas eu também Cheguei ao meu Fábio Que eu tive Maranhão O Charles Eu tive Maranhão Porque ele veio Com o Jair dos Campos Aqui Aí assim Eu acho que Eu sou gay Por eu Me esposo E uns amigos Aí depois Eu fiquei O resto Pra poder Ir ao Cogiafar Aí o que acontece Com essa história Legal Eu Ele não ia Receber ninguém Aí o Paulo Conhece O Scarini O Gicarreta Scarini Ele é O Gicarreta Da banda Do Guilherme O Gicarreta É o Gicarreta Que fez o solo Da Ovelha Da Gicarreta Sim Aí o que acontece Eu falo Pô Carminho Pô Que eu Pegava o Guilherme Aí veio uma loira Bonita Que é uma senhora Bonita Eu falo Não Eu vou levar O segredo Pra você Porque o Guilherme Me acografar Qual que é o seu nome É Sábio Aí depois eu percebi Que aquela moça Era a esposa Do Luiz Carini Olha só Que coisa Caramba Que oportunidade Eu não vi O Guilherme Mas em menos de um minuto Ela trouxe Chega pra mim E eu vi Que era Essa coisa Do Guilherme Caramba Que legal Que bacana Cortou pra mim Acho que cortou Aí ele não recebeu ninguém Então a esposa Do Carminho Foi levando o vinil Cheguei Aí foi É o Guilherme Ah sim Outra banda Que eu queria Você quer comentar Alguma banda Fernando Alguma coisa Não, não Pode ficar à vontade Eu sei complementar Mas tranquilo Pode continuar Pra gente encerrar E pra não ficar Muito comprido O vídeo Eu queria Outra banda Que entrou Naquela fase De rádio pop De novela Mas que os primeiros Álbuns Eram muito bons Cara Essa aqui Placa Luminosa É ok Chegou Eu sei se vocês conhecem Até que eu virei o vídeo Do Paulo Não foi É Em 77 Cara É um álbum Muito bom É muito assim Não tem nada a ver Pra quem conhece Placa Luminosa Dos anos 80 Meados dos anos 80 Pra frente Não tem nada a ver Outra pegada Outro som Até mesmo um pouco Assim Influências De De rock pro vivo Impressivo Uma série De coisas Esse aqui É o primeiro álbum De 77 Muito legal Quem sabe Quem formou Essa banda Aqui Chamava Corrente de Força Depois mudou Pra Placa Luminosa Foi o Gessé Conhece o Gessé O cantor Gessé Sim Claro Qual que é a música Qual que é a música É uma música Porto Solidão Porto Solidão Da carreira solo Da carreira solo Mas é Esse disco aqui Cara Eu particularmente Gosto muito Cara Eu acho Muito bom Mas enfim Tem tanta coisa Pra gente falar Que se deixar Não Assim Eu fico lisonjado Por oportunidade De conversar com vocês Porque vocês têm Um conhecimento Muito grande Além de vocês Viverem aquilo Vocês viveram Todas as experiências Galeria do rock É muito interessante Como Vocês Não só por isso Mas acho Porque vocês têm Um rosto muito Muito requintado Em relação a música Enfim Então eu ouvindo vocês Eu estou aprendendo muito Porque são muitas referências Muito conhecimento Muitas histórias E eu acho Que são coisas Pelo menos Pelo que vocês estão Comentando aqui Pelas vivências Que vocês tiveram Poxa Acho que daria Para vocês escreverem Um livro Com tanta informação Mas é assim É legal Fernando Você vai Legal Poxa Eu fico muito Aprendendo Vai anotando Essas bandas Vai pesquisando Eu fazia isso Eu conheci muita coisa Através de outras pessoas Também Muita coisa Eu conheci sozinho Mas muita coisa Eu conheci através De outras pessoas Faz mesmo Que apresentou Tanta coisa Eu conheci Eu ouvindo vocês Eu percebo A questão De como Que vocês Ter essa experiência Para vocês De conhecer De conhecer E identificar Na música Os seus diversos momentos Influências Referências Questões artísticas Da elaboração Como falaram Do layout Dos álbuns Então é isso Você vem com muita vivência Dentro de um assunto Conhecendo O que vocês Estão falando Então Eu percebo Muita autoridade Assim No que vocês falam É Mas é Muitos anos Né Charles É legal Mas sabe O que eu acho interessante Fernando Mas eu acho que o Paulo Também já deve ter percebido isso É Nós estamos falando Dessas bandas Que nós Não vivemos A época Desses lançamentos Só que eu tenho uma ideia Muita coisa não Sim Porque Eu tenho 49 Eu tenho 49 Então assim Então que sacou O Carpe-cambiões Que a gente conversou Agora Dito São coisas Que a gente Não vivenciou Mas a gente correu Atrás Conversou Com pessoas Que Que chama Viveram a época Que tinham os vinils Né Aquilo que o meu Carlos É que inclui vinil Cara Ele deu também Os vinils Ele tinha a coleção De albonhões Vinil Dos anos 70 Então assim Não acontece Então A gente acaba Acaba assim É Conhecendo mais As pessoas mais antigas Isso que eu ia falar Porque assim É uma questão geracional Passar de uma negação Para a próxima Porque imagina Que vocês Imagina na juventude Assim Com 20 25 anos Sei lá Conversar com pessoas De 30 35 Na época Que viveram Os anos 70 Que curtiram Aquelas músicas Um irmão mais velho Não sei Um tio Um pai Eu sei que é o caso Do Paulo Então Poxa É É uma questão De passar Por mais que você Não tenha vivido O momento Muita coisa Você ouve Pelas gerações Que antecederam Então Eu acho que A gente tem aquela ideia Da galeria Pelo menos Eu estou falando Da galeria Não sei A partir de quais Outras fontes Vocês começaram A ouvir música Mas eu imagino Que tinha Esse encontro Geracional Digamos assim De pessoas Mais velhas Que mais jovens Tinha sim Tinha sim Era 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 muito legal Uma época Digamos assim Que você tinha que correr atrás Hoje você tem tudo na mão Fica mais É fácil Você tinha que correr atrás Você tinha que correr atrás De formação Um monte de coisa Mas era bom Você vai aprendendo Assim É que nem No Brasil Tinha bastante revista Legal de rock Legal É Então Porque Eu imagino Que junto Com essa época Tinha a questão Da mídia impressa Hoje em dia Muito você conhece Pela internet Pelo site Pelo blog Pelo blog Mas antigamente Tinha que ir na banquinha De jornal Na banca de jornal Comprar Revista Saber Ter contato Com material importado Para você Saber Um Fago picorico A gente estava De matéria De jornal De revistas Cara Eu adorava Quando minha mãe Ia comprar carne Que a carne Vinha enrolar Em jornal Eu não deixava Jogar fora O jornal Que eu podia ver Alguma coisa Ali Não joga fora Não Foi para recar Que tem uma matéria Sobre os bicos Por exemplo Era muito surreal Então assim É O jornal Ficava para poder ver O Paulo Que ela falou De Peter Franklin Eu comprei Esses guias Não sei Que o que conhece O novo álbum Do Peter Franklin Ah sim Eu já ouvi aqui Pode fazer Assim é Franklin Forget the world Muito legal Canta não Toca George Harrison Toca Caguei também Rock music David Bowie Muito legal Pô bacana Clássico Você está falando Você está falando Sobre revistas E jornais Eu até Posso deixar Uma dica Porque tem Um arquivo Um arquivo online Da biblioteca nacional E tem Muitos Muitos Periódicos Revistas Dos anos Jornais Dos anos 60 Desde a década de 20 Até a década de 2000 Caramba E você consegue procurar Por palavras-chave Então Legal Tem boa informação Bacana Deixa eu abrir aqui O nome é Vou pegar Passar certinho Aqui É o Cadê Coleção digital Da biblioteca nacional Então Se você colocar lá Hemeroteca brasileira Digital Ou Hemeroteca digital Brasileira Faz Você vai Encontrar E aí você tem os periódicos E você pode pesquisar Por período Então você joga ali A palavra-chave Você vai encontrar Por exemplo Esses dias Eu estava com uma curiosidade Enfim Lembrei do filme Do Exorcista Lá de 73 Eu joguei Porque eu soube Que Sabia Ouvia falar Que As pessoas passavam mal No cinema E etc E tal Eu joguei lá O Exorcista E botei a data Com palavra-chave E vinha As reportagens Da época Então Música também tem Inclusive eu tenho um vídeo Sobre os Sex Pistols No Brasil Que A minha fonte Foi aqui A biblioteca Na saúde digital Eu comecei a pesquisar Que noticiário O Sex Pistols Foi em 77 Nossa Eles tiveram uma formação original Com o Cid Vício Tudo Então Só que daí O que aconteceu Eles viriam Só que Antes de chegar No Brasil O John Lidon Ele O John Lidon Ele acabou não vindo Porque ele já Estava se desfazendo Da banda Certo E daí O Cid Vício Também passou mal Foi internado Vieram só dois músicos No Rio de Janeiro Para gravar o documentário É E foi em 77 É 77 Comecinho Acho que em janeiro Se não me engano Porque logo acabou a banda Interessante É Durou pouco Durou pouco E eu Agora E eu fiz A pesquisa Na Biblioteca Nacional Digital Legal Cara Bom saber Bacana Pessoal Eu vou encerrar aqui Já tem quase uma hora De vídeo Opa Mas não que não esteja bom Porque senão Fica muito Muito longo E a gente vai fazer outros Em breve Ah Poxa Legal Eu Fiquei muito feliz De participar Muito legal Muito boa a oportunidade De conversar com vocês Poxa Aprendi muito Aprendi muita coisa Todo mundo aprende um pouco Legal Aprendendo aí Então Eu quero agradecer Ao Fernando Pela participação Ao Charles E com certeza A gente vai Fazer outras lives Separando material Comentando Sem propostas Uma coisa Informal Vai falando O que tiver na cabeça Sobre música O que tiver De importante A gente vai comentando Isso é muito bom É o que o Fernando falou A gente vai aprendendo Aos poucos A gente vai Adquirindo mais informação E tal Mas aí Eu agradeço A vocês E com certeza Vamos ver Se der Semana que vem A gente faz outro Quando der certo Combina Faz outra live Porque é muito bacana Eu gosto Muito saudável Muito bom Beleza Obrigado A pandemia Foi o erro Obrigado 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 a vocês Por participarem A conversa Realmente É sempre Saudável Interessante A gente vai aprendendo Mais coisas Então a gente vai Encerrar por hoje E com certeza Vamos aí Em breve Fazer mais uma nova live Eu chamo vocês Para continuar O bate-papo Beleza Com certeza Valeu Obrigado É isso aí pessoal Obrigado Até uma próxima Valeu Tchau 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 Até mais